Oi, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal do Donald e do Neudo E se inscreve no meu canal também, deixa o like se quiser ver mais vídeos assim E se esse vídeo bater a meta de dois mil likes, eu trago um vídeo só com vários homens do SMR, tá bom? Estilo aqueles americanos lá, se vocês gostarem um vídeo só, tá bom? Neudo e Donald, valeu manos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, vocês, vocês Sepreparam nossa, sepreparam nossa, sepreparam nossa Sepreparam nossa E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, tudo bom? E hoje eu venho fazer uma participação Eu não quero nada mais, mas eu me entendi o seu squash. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calor, viu? Gente, muito quente aqui. Muito quente. Tava muito quente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Vamos para o tapping 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 Vamos para o tapping